Queridos irmãos, queridas irmãs, recebam a paz o Senhor Jesus, os relógios marcam zero horas já dessa segunda-feira, hoje dia 25 de março, 25 de março e a palavra do Senhor nos declara dizendo, se Deus é por nós, quem será contra nós? O inferno tem se levantado para tentar abater você, para tentar te calar, para tentar te parar, mas aquele que é do Senhor, o maligno não toca e ainda nesta segunda-feira o Senhor trará o livramento para você e para a sua família, fecha os teus olhos, vamos orar, vamos buscar ao Senhor nesta noite, já no princípio desta segunda-feira, oremos ao nosso Pai. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, ó Deus de poder, Deus de glórias, Deus de maravilhas, ó Deus maravilhoso, Deus de poder, Deus de bondade, ó Deus de amor, Deus de graça, Deus de misericórdia, Senhor neste momento nós entramos em sua presença com ações de graça, nós entramos na sua presença para te louvar, para te bendizer, nós entramos na tua presença para glorificar o seu santo e exaltado nome, pois somente o Senhor é o único e verdadeiro Deus, pois somente o Senhor é o único meu Pai, que pode honrar, que pode livrar, que pode exaltar, mas que também pode abater. Meu Deus, nós estamos neste momento de oração, ó Deus, sim, ó Pai, Senhor este propósito, Senhor de pedir ao Senhor o socorro, de pedir ao Senhor a tua ajuda, de pedir ao Senhor, meu Deus, que o Senhor apressa em nos ajudar, assim como Davi, na sua angústia, no seu desespero, na sua aflição, ele suplica ao Senhor para que o Senhor venha se apressar em livrá-lo. Senhor, Senhor, nós te pedimos a pressa em nos ajudar, os nossos inimigos rungem como leão, tentando devorar a nossa carne, tentando destruir, Senhor, o nosso futuro. Quantas pedras são lançadas no caminho, Senhor, quantos obstáculos são lançados, a fim de que tropeçamos e venhamos cair sem ter força para se levantar. Mas nós elevamos os nossos olhos para o alto, nós elevamos os nossos olhos para o Senhor, pois o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. É o Senhor, o nosso socorro bem presente na angústia. É o Senhor que conhece quando o nosso coração está tão aflito, Senhor, que nós não conseguimos descansar, que nós não conseguimos dormir, que nós não conseguimos deitar na cama tranquilos, porque parece, Senhor, que estamos sendo esmagados por palavras, por pensamentos, esmagados por críticas, por afrontas, por mentiras e por tantas outras coisas que querem roubar a nossa paz, que querem roubar, Senhor, a nossa esperança. Mas assim como Davi gritou por socorro, nós estamos te pedindo socorre-nos, ó Deus, socorre-nos, Senhor, porque somente o Senhor pode nos ajudar. Somente o Senhor pode segurar em nossas mãos, ó Pai, pois sabemos que os dias são maus. Senhor, Senhor, nós não sabemos mais de onde vem a afronta, nós não sabemos mais de onde vêm os ataques. Quantas vezes os ataques, Senhor, vêm de onde nós menos imaginamos. Mas o Senhor está acima de tudo e o Senhor está acima de todos. E é o Senhor que atribui ao ser humano conforme as obras de suas mãos. Deus, meu Deus, que o Senhor venha trazer uma intervenção divina ao nosso favor. Que o Senhor venha trazer, meu Deus, uma intervenção divina a este homem, a esta irmã, a esta mulher, a esta família. Senhor, esta pessoa que os seus dias têm sido dias de lamento. Os seus dias têm sido dias de lágrimas, dias de sofrimento e dias de aflição. Meu Deus, quantas pessoas estão desesperadas ao ponto de pensar que a morte seria a sua melhor saída. Mas o Senhor é aquele, Pai, que conhece a nossa vida. O Senhor é aquele que conhece, Senhor, a nossa trajetória. O Senhor é aquele que conhece, Senhor, a nossa entrada e a nossa saída. E sabemos, ó Pai, que ainda que o inimigo nos cerque, ele não pode nos tirar das mãos do Senhor. Pois o Senhor disse, eis que na palma de minhas mãos te tenho agravado. Senhor, nós estamos na palma da mão do Senhor. E Paulo já dizia que nem a profundidade, nem a altitude, nem a enfermidade, nem a doença, nem o presente, nem o futuro, nem o passado, nada nos poderá tirar das mãos do Senhor. Senhor, estenda as suas mãos sobre esta mulher. Senhor, que tem medo, porque os seus inimigos estão tramando em todos os lugares. Senhor, estão atacando esta mulher com obras malignas. Estão atacando esta família, investindo tão pesado. Senhor, para ver esta família passar necessidade, para ver portas se abrirem, para ver esta mulher angustiada, depressiva, e porque até mesmo perder a própria vida. Senhor, nós te pedimos de uma forma intensa. Livra-nos, ó Deus. Livra-nos dos homens maus, livra dos homens desviados, livra daqueles que propõem no seu coração em destruir-nos, ó Pai. Senhor, para que a nossa memória seja contada como fracassados e derrotados. Nós precisamos de uma necessidade que o Senhor nos ajude. Nós temos uma necessidade urgente para que o Senhor venha segurar em nossas mãos. Quantos, meu Deus, é uma questão vital. É um ponto, Senhor, que nós precisamos que o Senhor nos ajude até que passe a fúria do inimigo. Quantos, meu Deus, não podem esperar porque o inimigo está rugindo e bramando como leão. Quantos, meu Deus, não podem esperar porque o inimigo já tramou tudo, como fizeram com Daniel, tentando procurar brechas, tentando procurar falhas, tentando até mesmo levantar tempestades. Meu Deus, o Senhor é o nosso único Deus. Nós não nos prostramos diante de homens. Nós não nos prostramos diante de demônios. Nós não nos prostramos diante, Senhor, das pessoas, mas nós nos prostramos diante de Ti. Pois somente o Senhor pode nos ajudar. Senhor, esta pessoa que está enferma e que os seus dias estão voando e a enfermidade está devorando o seu corpo. A enfermidade está devorando o Senhor até a sua própria esperança. Meu Deus, Tu és soberano. O Senhor está acima de tudo e acima de todos. Meu Deus, ainda que estejamos cercados de doenças, Senhor, de resultados que nos entristece, de causas judiciais, de más notícias, Senhor, ainda que nós estamos cercados, Senhor, de tantos problemas, o Senhor é aquele que atenta para o justo e o Senhor os guarda. O Senhor é aquele que pode nos livrar da violência física, mas também da violência espiritual. Senhor, o Senhor pode nos livrar da calúnia, da perseguição, da exclusão. Meu Deus, o Senhor pode, em meio a todo este combate, enviar o Seu exército de anjos para livrar-nos, enviar o Seu exército de anjos para nos protegermos, enviar o Seu exército de anjos para nos guardar, Senhor, em todo o nosso caminho, para que Ele nos sustente em nossas mãos. Apressa-te, ó Deus, para esta mulher que precisa tanto de uma resposta. Apressa-te, ó Deus, para este homem que necessita tanto de uma cura. Apressa-te, ó Deus, para esta pessoa que precisa tanto de uma restauração. Apressa-te, ó Deus, para esta pessoa que necessita tanto de uma resposta. A Tua palavra diz, ó Pai, que o Senhor não deixará vacilar os nossos pés. O Senhor é aquele que nos livra, que nos guarda. E o Senhor diz, invoca-me no dia da angústia, eu te responderei e Tu me glorificarás. Ainda, Senhor, que tristes, ainda, Senhor, que abatidos, ainda, Senhor, que até preocupados, Senhor, nós colocamos no Senhor a nossa esperança. Pois Davi disse, ainda que o meu pai e a minha mãe me esqueçam, ainda que o meu pai e a minha mãe me desamparasse, o Senhor me amparará, o Senhor me guardará, o Senhor me protegerá, ainda que o meu pai e a minha mãe me abandone, o Senhor me guardará. Senhor, guarda-nos, ó Pai, guarda-nos, ó Deus, guarda-nos como a menina dos Teus olhos, e livra-nos dos homens maus, livra-nos dos homens sanguinários, livra-nos daqueles que são usados pelos demônios, ó Pai, para destruir este casamento, para destruir este matrimônio, para destruir a vida sentimental dessa pessoa, para destruir a vida espiritual dessa pessoa. Senhor, quantas artimanhas, meu Deus, quantos laços, meu Deus, quanta afronta, quanta vergonha, quanta mentira, este irmão tem vivido, mas está escrito, Pai, que nada poderá nos separar do Senhor, nem o desemprego, nem o divórcio que essa mulher está enfrentando, nem as notas baixas na faculdade que essa moça está vivenciando, nem o casamento em crise, nem as finanças, meu Deus, meu Deus, nada poderá nos abater, pois nós colocamos diante do Senhor a nossa esperança, nós esperamos pelo Teu agir, nós esperamos que o Senhor vai curar a nossa dor, nós esperamos que mesmo em meua fragilidade, o Senhor nos livrará, por isso o Senhor apressa-te, ó Deus, apressa em livrar-nos, apressa, Senhor, em ajudar-nos, apressa, Senhor, em socorrer-nos, apressa-te, ó Deus, e que o Senhor venha nos ajudar, segundo a Sua graça, que o Senhor venha nos ajudar, segundo a Sua misericórdia, que o Senhor venha nos ajudar, segundo a Sua compaixão, ó Pai, e que cada vida que está orando agora, sinta-se abraçado pelo Senhor, que cada vida que está orando agora, sinta-se tocado pelo Espírito Santo, Senhor, que cada irmã que está orando agora, perceba o quão bom é o Senhor, e a Sua misericórdia dura para sempre, sela com o Teu sangue os Teus filhos, sela com o Teu sangue os Teus servos, sela com o Teu sangue os Teus escolhidos, ó Pai, e que no meio dessa guerra, a bandeira da vitória seja erguida, que no meio dessa batalha, Senhor, as afrontas se tornem em nada, que no meio desta batalha, as enfermidades sejam curadas, que no meio desta batalha, portas que estavam fechadas se abram, que no meio desta batalha, o inimigo seja confundido, o inimigo seja vencido, mas que o Teu nome, ó Pai, seja glorificado em nosso meio, socorre-me, Senhor, socorre-me, Senhor, socorre-me, Senhor, o Senhor vem a socorrê-la, o Senhor vem a ajudá-la, o Senhor vem a sustentá-la, o Senhor derrama das bênçãos o Senhor, o Senhor derrame da provisão do Senhor, o Senhor derrame dos livramentos do Senhor, meu Deus, nós não temos outro Deus além de Ti, ainda que o nosso inimigo nos cerque, no Senhor nós esperaremos, ainda que o nosso inimigo trame, dia e noite, a nossa destruição, no Senhor nós esperaremos, que o Senhor vai aguardar, Senhor, e que o Senhor venha restituir este casamento, que o Senhor venha restituir esta paz, que o Senhor venha restituir esta alegria que foi perdida, que o Senhor venha restituir o amor que um dia esta mulher tinha, que o Senhor venha restituir, meu Deus, a paz que esta pessoa outrora desfrutava, Senhor, que o Senhor venha restituir a esperança, que esta pessoa um dia, Senhor, acreditava, mas que infelizmente o tempo foi tão cruel, Senhor, que esta pessoa se abateu, mas nós confiamos no Senhor, nós esperamos na justiça do Senhor, pois o Senhor nunca falha, Senhor, confunde os nossos adversários, confunde, Senhor, Satanás, pois não temos que lutar contra a carne, não temos que lutar contra o sangue, mas a nossa luta é contra o nosso inimigo, a nossa luta é contra o diabo, a nossa luta é contra Satanás, a nossa luta é contra aquele que se levanta contra nós, a nossa luta é contra aquele que se levanta contra as nossas vidas, no Senhor nós confiamos, ó Pai, no Senhor nós acreditamos, ó Pai, no Senhor nós cremos, ó Deus, que o Senhor é o único que vai nos livrar, o Senhor é o único que vai levantar, esta pessoa, o Senhor é o único que vai livrar este homem, que vai livrar a minha vida, e nós vamos atravessar do outro lado, dizendo que só o Senhor é Deus, dizendo que só Deus é o Senhor, meu Deus, nós queremos atravessar do outro lado, e queremos crer, meu Pai, que o Senhor não deixará que nenhum mal, que nenhum impedimento venha nos impedir, portanto Senhor, ajuda-nos ó Deus, ajuda-nos ó Pai, ajuda Espírito Santo, ajuda-nos Senhor, pois o Senhor é Deus, e fora de Ti não há outro, sustenta-nos, apressa-te ó Deus, apressa-te em ajudar-nos, apressa-te em socorrer-nos, olha para nós neste momento, com o seu olhar de misericórdia, Senhor venha limpar do nosso caminho, todas as pedras de tropeço, venha limpar do nosso caminho, Senhor todo obstáculo, venha limpar do nosso caminho, Senhor tudo aquilo que quer nos destruir espiritualmente, aquilo que quer nos destruir na presença do Senhor, não deixa meu Pai, nós olharmos para trás, não deixa nós olharmos para o lado, mas ajuda-nos a olhar só para o Senhor, às vezes Senhor, nós queremos olhar para os lados, e de repente nos encontramos com a afronta, nos encontramos com a dor, nos encontramos com o deboche, a perseguição, Senhor nós nos encontramos com tantas coisas, que acabam nos enfraquecendo espiritualmente, acaba Senhor nos deixando tão fracos, acaba nos deixando tão desanimados, mas quando nós olhamos para o Senhor meu Pai, nós entendemos que o Senhor é a nossa força, o Senhor é a força da nossa vida, o Senhor é a força da nossa existência, o Senhor é a força deste irmão, o Senhor é a força desta irmã, Senhor o que nos alegra neste momento, é entendermos ó Pai, que o Senhor nosso Deus, está cuidando de nós, assim como a mãe que cuida do seu filho, assim como o Pai que cuida de um recém-nascido, o Senhor está cuidando de nós, não deixa nós vacilarmos ó Pai, é verdade que tem dias que estamos tão cansados, é verdade que tem dias ó Deus, que nós estamos querendo jogar tudo para cima, nós queremos desistir, desanimar, porque a luta é tão grande, que acabamos ficando fracos, acabamos ficando desanimados, acabamos ficando abatidos ó Pai, mas eu sei que ainda que o nosso interior se abata, ainda que o nosso exterior se abata, o nosso interior cada dia que passa, é fortalecido pelo Senhor, nós somos fortalecidos pela sua graça, nós somos fortalecidos pelo teu poder, nós somos fortalecidos pela unção do Senhor, nós somos fortalecidos pela virtude do Espírito Santo, nós somos fortalecidos ó Deus pela sua graça, e que o Senhor neste momento, venha levantar-nos ó Pai, não deixa nós ficarmos no chão, não deixa nós ficarmos prostrados ó Pai, pois a sua palavra diz Senhor, levanta-te e resplandece, porque já vem a sua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti, Senhor eu sei que o Espírito do Senhor não nos desamparou, eu sei que o Espírito do Senhor não abriu mão das nossas vidas, o Espírito do Senhor não abandonou essa mulher e nem este homem, e é o teu Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexplemíveis, é o teu Espírito Senhor que nos fortalece, é o teu Espírito que nos levanta, é o teu Espírito que nos ergue, é o teu Espírito que nos dá coragem ó Pai, é o teu Espírito que nos dá ânimo na sua presença, para conseguirmos caminhar, para que possamos desfrutar Senhor da tua graça, para que possamos desfrutar da sua bondade, para que possamos desfrutar Senhor da sua misericórdia, ó Deus Todo-Poderoso, olha para nós neste momento Senhor, olha para nós neste momento Senhor, e sustenta Senhor as nossas vidas, dá-nos força para orar, ainda quando nós não vemos as soluções dos problemas, dá-nos forças para orar Senhor, ainda quando não vemos, meu Deus, as coisas caminharem, ainda quando nós não vemos meu Pai, as coisas irem para a frente, mas nós te pedimos Espírito Santo, ajuda-nos em sua presença, ajuda-nos em sua graça Senhor, a não olharmos para os homens, a não olharmos para as dificuldades, a olhar somente para o Senhor, Senhor tira-nos de tudo aquilo que embaraça a nossa vida, Senhor tanto no mundo espiritual, quanto no mundo físico, quantas vezes meu Pai, estamos meu Deus envolvidos em fofocas, em mentiras, em enganos, estamos envolvidos com tantas coisas meu Deus, que são disse e me disse, são coisas que Senhor entristece o Espírito Santo, são pessoas que as vezes meu Pai, nos coloquem laços, nos coloquem grandes dificuldades, mas nós pedimos ao Senhor nesta hora, amado Espírito Santo, amado Espírito Santo, amado Espírito Santo, venha sobre nós e nos ajude, assim como o Senhor ajudou Elias, pois a sua palavra diz, ó Pai, que Elias estava fraco, Elias estava desanimado, mas o Senhor visitou Elias, e o Senhor deu a ele, Senhor, um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, o Senhor disse para ele, que com a força daquela comida, ele caminharia 40 dias, e caminharia 40 noites, e não se cansaria, Senhor, somente o Senhor sabe, o que basta é ser irmã, pois o Senhor disse a Paulo, Paulo, a minha graça te basta, e o meu poder te aperfeiçoa na fraqueza, sim Senhor, assim como o Senhor fortaleceu, a Paulo, quando Paulo disse, miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal, eu estou sempre a praticar, e o Senhor disse, Paulo, a minha graça te basta, e o meu poder te aperfeiçoa na fraqueza, Senhor, existem muitos fracos orando, como eu também sou fraca, mas eu confio no seu poder, eu sou fraca, mas o Senhor é forte, eu sou pequena, como meus irmãos que aqui oram, mas o Senhor é grande, meu Deus, nós somos limitados, mas o Senhor é tremendo, ah, Espírito Santo, fortalece essa vida, meu Deus, renova as forças, o ânimo, a graça, Senhor, fortalece esse irmão, essa minha irmã, Senhor, que chegou agora do trabalho, tão cansado, chegou do trabalho, o Senhor com tanto sono, mas está aqui orando conosco, alguns vieram correndo, Senhor, para buscar a Tua face, para não perder a oportunidade, de orarmos em conjuntos, mas a Tua palavra diz, ó Deus, tudo o que pedir, diz em meu nome, crendo recebereis, e nós cremos no poder do Senhor, nós cremos no poder do Espírito Santo, nós cremos na dimensão do Teu Espírito, nós cremos na dimensão da Sua presença, meu Deus, que o Senhor venha visitar cada irmão, essa pessoa que tem um filho preso, esse irmão, ó Pai, que tem um filho por nome de Mateus, e que tem uma audiência sobre o Mateus, e não apenas o Mateus, mas tantos outros, ó Pai, que tem audiências, e que esta mãe desesperada implora, para que o Senhor ajude o Seu filho, é verdade que às vezes, os filhos tomam decisões, que nem os pais desejam, envolvem situações, que são situações difíceis, mas quando eu olho para a Sua palavra, Senhor, eu observo na Sua palavra, que não há nada impossível para o Senhor, Senhor, venha absorver este jovem, venha absorver, meu Deus, esta moça, venha absorver esta família, não permita que a destruição, não permita que a morte, não permita que o fracasso, não permita, Senhor, que o diabo tenha esta vida como presa, mas nós entregamos o altar do Senhor, os que estão presos, os que estão nas drogas, os que estão no tráfico, aqueles meu Pai, que estão ameaçados de morte, existem muitas pessoas, que há laços para eles, existem muitas pessoas, que há laços para eles, mas o Senhor tem livramento, para esta pessoa, meu Deus, o Senhor tem livramento, para esta pessoa, o Senhor tem livramento, o Senhor para esta casa, o Senhor tem livramento, para esta família, o Senhor tem livramento, para todo este lar, não tem demônios, não tem inferno, não tem maldições, não tem nada, Senhor, que pode parar este filho, pois o Senhor é a bênção sobre a vida desta família, o Senhor é a bênção sobre a vida desta jovem, Senhor, quantas jovens ameaçadas de morte, quantas jovens, existe um arapuca para tirar a vida delas, a sua mãe não sabe, o seu pai não sabe, mas o Senhor é o grande, o Senhor é tremendo, o Senhor é aquele que tem os olhos como chamas de fogo, e do alto céus o Senhor contempla todas as coisas, dá o livramento, Senhor, de morte para a filha desta irmã, dá o livramento de morte para o filho deste irmão, dá o livramento de morte para esta família, livra, Senhor, da morte, livra da tragédia, livra do laço do passarinheiro, livra, Senhor, da peste perniciosa, livra, Senhor, de toda obra do diabo, tudo que Satanás ganhou para destruir esta pessoa, nós clamamos a Ti neste momento, ó grande Deus, socorre esta casa, ó grande Deus, socorre este homem, livra da morte, livra do acidente, livra da bala perdida, livra, Senhor, de todas as tragédias, que o anjo do Senhor acampem ao redor desta mulher, que o anjo do Senhor acampem ao redor deste homem, que o anjo do Senhor acampem ao redor de toda esta casa, meu pai, e que o Senhor os proteja de todas as ciladas, que o Senhor os proteja de todas as garras do inimigo, Senhor, visita os nossos irmãos e amigos, visita os irmãos que estão orando conosco, Senhor, lá, Senhor, em larga distância, em um lugar tão longe, em um lugar, meu pai, tão distante, mas não é longe do seu olhar, não é longe do seu poder, que o Senhor visite aqueles que estão na UTI, que o Senhor visite os que estão no CTI, essa pessoa que está em coma induzido, Senhor, nós te pedimos, traga vida e vida em abundância, traga, Senhor, a paz, traga alegria, que o Senhor venha mudar toda e qualquer história, trazendo, Senhor, momentos de alegria, momentos de paz, momentos de felicidade, momentos em que portas se abram, que problemas sejam resolvidos, que famílias sejam, Senhor, restauradas, traga, meu Deus, a paz do Senhor, visita essa minha irmã que ora comigo no seu trabalho, essa que está orando comigo dentro de um ônibus, no trem, está orando comigo agora dentro de um Uber, está orando comigo agora e na cozinha da sua casa, fazendo a janta, meu Deus, Senhor, limpa esta casa através do sangue de Jesus Cristo, pois o sangue de Jesus derrota Satanás, o sangue de Jesus derrota o inimigo, meu Deus, que o Senhor possa estender as Tuas mãos de poder, ó Pai, que o Senhor possa estender as Tuas mãos de graça, que o Senhor possa estender as Tuas mãos de maravilhas, que o Senhor possa estender as Tuas mãos de poder, Senhor, que o Senhor possa estender as Tuas mãos de misericórdia sobre esta pessoa, quebra Senhor todas as cadeias da morte, quebra todas as cadeias da morte contra esta mulher, contra esta família, contra esta casa, o sangue de Jesus tem poder, em nome de Jesus Cristo, confirma Senhor os livramentos sobre esta mulher, confirma Senhor os livramentos sobre esta casa confirma Senhor os livramentos sobre este lar, confirma Senhor os livramentos sobre esta família, e que as bênçãos do Senhor, possa vir sobre esta casa Senhor, repreendendo todo e qualquer demônio, visita a cada irmão, abençoando eles, abençoando seus lares abençoando as suas casas, abençoando as suas famílias em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém e amém Senhor Jesus queridos, eu quero agradecer você que orou comigo, eu quero dizer para você, não desfaleça não desfaleça pois o Senhor não deixa e nem abandona aquele que confia nele eu sei que muitas pessoas podem estar se sentindo agora em um sem saída, você pode estar se sentindo sem paz, sem segurança, sem alegria mas o Senhor é aquele que ainda que em silêncio Ele está trabalhando por nós ainda que em silêncio o Senhor está vendo a nossa carência espiritual a nossa carência material o Senhor está vendo as nossas necessidades fraquezas e dependência do poder dele e assim como Davi pedia apressa-te ó Deus e o Senhor atentou para ele Deus já está tentando ao seu favor persevere mais um pouco e aquele que há de vir irá para te ajudar e não tardará que Deus abençoe você que Deus abençoe sua casa e a sua família que Deus te abençoe tenha todos uma boa noite e até as três da madrugada em nome de Jesus